O Sonic, depois do seu auge nos anos 90, não teve muitos jogos que agradassem o seu público, não é mesmo? Quer dizer, oficialmente não teve. Porque nesse período os fãs fizeram jogos do Sonic tão bons, que supriram essa carência de jogos oficiais. Tá, eu sei, isso não é novidade pra ninguém. Primeiro, esses games eram só jogos modificados ou melhorados das versões originais. E que ao longo do tempo foram ganhando mais camadas, com jogabilidade e conceitos próprios. A ponto de chamar a atenção da SEGA, que resolveu acabar com tudo. Não, 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 nada disso. A SEGA, pelo contrário, aproveitou todas essas boas ideias e também os talentos por trás desses jogos. E até lançou alguns desses games de forma oficial. Um até desenvolvido do zero. E é tudo isso e muito mais que a gente vai ver hoje. As hacking rooms, os jogos modificados, os jogos originais, feitos pelos fãs. Só os melhores. E vai ser agora. Então, Bora! Você já jogou uma hack room? Não dá pra saber ao certo quando e onde foi que surgiram as primeiras hack rooms. Empreitadas que são simplesmente o resultado do processo de modificação e manipulação dos arquivos de jogos retrô. Isso por esses utilitários serem chamados de rooms. Ou seja, o termo hack vem do sentido de hackear ou alterar alguma coisa. A junção aí é basicamente literal. Onde temos uma room que foi modificada. Sim, mais de 99% dessas novas versões lançadas, informalmente ou não, são feitas por fãs. Que metem a cara e conseguem criar experiências incríveis. Capazes de superar até os jogos originais. No entanto, também tivemos alguns casos incomuns. Onde hack rooms foram feitas e lançadas pelas próprias empresas e desenvolvedoras oficiais dos jogos. Um dos exemplos mais famosos, ainda na década de 80, foi com a poderosa Nintendo. Que naquele momento reinava tranquila. Pela falta de concorrentes e o sucesso do Nintendo Entertainment System. Ou o NES. Seu primeiro console caseiro que explodiu de vez. Após o lançamento de Super Mario Bros. Isso nas Américas em 1985. O jogo do Mario já era bem popular. Desde que foi lançado aqui no Japão dois anos antes. Tendo cópias importadas e pirateadas no mundo todo. Mas a chegada do Mario oficialmente no ocidente. Aumentou exponencialmente o seu número de fãs. Gerando dessa forma uma continuação. Que no território japonês se chama Lost Levels. E era apenas uma versão melhorada do jogo original. Porém nos Estados Unidos. A Nintendo resolveu fazer diferente. E lançou uma variante modificada de outro jogo. Conhecido como Yumikojo Doki Doki Panic. Que também saiu no NES. O estúdio simplesmente trocou a maioria dos personagens de Doki Doki Panic. Pelas conhecidas figuras do Reino dos Cogumelos. Como Mario, Peach, Luigi e companhia. Após isso colocaram o nome de Super Mario Bros. 2. E mandaram para as prateleiras. Ou seja. Tivemos ali uma das primeiras hackrooms oficiais. Sonic ganha de novo. Sim. O Super Mario ganhou outras incontáveis hackrooms não autorizadas desde então. Contudo o mascote de jogos de plataforma. Que mais recebeu releituras e fangames. Foi justamente o seu rival. Sonic the Hedgehog. O ouriço azul caiu rapidamente nas graças do público. Após chegar ao Mega Drive em 1991. Sendo também responsável por alavancar as vendas do console da SEGA. Mais rápido, mais radical e mais legal. Era tudo que a galerinha queria na época. Tanto que cada novo jogo lançado era visto como uma espécie de evento. Onde Sonic batia de frente com Mario pela primeira vez. Porém com o passar dos anos. O mascote da SEGA foi perdendo a sua força comercial. Principalmente após a empresa anunciar que não lançaria mais seus próprios consoles. Sonic acabou sendo renegado a outras plataformas. E subsidiado a estúdios. Que não tiveram o mesmo cuidado com o ouriço mais amado do mundo. Aliás, até a própria SEGA ficou devendo ir bastante. Em muitas ocasiões. Entregaram jogos no mínimo peculiares do azulão. E sim, eu estou falando de você. Sonic 2006. Uma verdadeira merda. Felizmente há alguns anos, o Sonic voltou aos holofotes. Ganhando novamente diversos jogos, desenhos animados e até um filme bem legal. Que de tanto sucesso já tem até continuação prevista. É isso aí Sonic! Mas mesmo assim ainda deram o que falar. Com trailers bizarros e engraçadíssimos. Engraçadíssimos no mau sentido, tá? Porque de Sonic aquele primeiro bicho não tinha nada não. Mas o filme foi um sucesso quando saiu nos cinemas em 2020. Arrecadando uma das maiores bilheterias do ano. Tanto que como eu falei, já está sendo produzida uma continuação. E dessa vez teremos a companhia dos seus amigos de jornada. Como Tails e Knuckles. Enfim, estamos falando aqui do sucesso do filme. E o crescimento da franquia. Porque muito desse resultado se deve aos fãs do Sonic. Que nunca abandonaram a marca. E permaneceram ali fiéis. Acompanhando o curioso universo do personagem. E principalmente curtindo o nosso assunto principal. Os jogos feitos pelos fãs. O fã que virou lenda. A quantidade de desenvolvedores informais que amam o Sonic. E contribuem com esses fangames. É igualmente enorme. Chegando ao ponto da SEGA. Entender que essas pessoas eram muito mais importantes. E precisavam ser recompensadas de alguma forma. Uma dessas pessoas foi premiada. Devido ao seu talento. E eu estou falando do australiano. Christian Whitehead. Você já deve ter ouvido falar dele. Mas com outro nome. The Taxman. Que ficou famoso na comunidade. Após a criação de jogos caseiros. Como o Retro Sonic de 2008. Da qual tem versão não oficial. Até para o Dreamcast. O último console lançado pela SEGA. Um trampo independente. Que impressiona pela recriação fiel. Das clássicas aventuras do ouriço. E na concepção de novos cenários. Que tomaram de referência. O conceito de arquiteturas dos jogos antigos do mascote. Whitehead. Ou The Taxman. Chegou a criar um motor gráfico totalmente novo. Para desenvolver os seus projetos. Do qual deu o nome de Retro Engine. E você está ligado né. As engines são os softwares responsáveis. Pela construção técnica de um jogo. Em 2019. The Taxman. Desenvolveu uma Haki 1 moderna de Sonic CD. O título de 1993. Que estava entre aspas. Preso no SEGA CD. Um add-on que era conectado no Mega Drive. Para reproduzir mídias em CD. Após isso. Whitehead. Entrou em contato com a própria SEGA. Para saber se eles tinham interesse. Em publicar o jogo. Cerca de dois anos depois. E várias otimizações. O game foi lançado para praticamente. Todas as plataformas da época. Como Playstation 3. Xbox 360. iOS. Android. E Windows Phone. A SEGA aproveitou o ensejo. E pediu para Taxman. Dar uma atualizada nos primeiros jogos de Sonic de Mega Drive. Onde além de ganhar em forma widescreen. Foi adicionado mecânicas que saíram anos depois. Ambos os títulos foram lançados para plataformas mobile em 2013. Depois foram portados para o PC. No entanto. O grande momento de Taxman. Aconteceu em 2017. Com o lançamento de Sonic Mania. Do qual teve a honra de dirigir. O novo jogo retrô do Sonic. Se é que pode se dizer assim. Feito completamente do zero. Que tem o estilo visual dos jogos de Mega Drive. Possui efeitos atuais lindíssimos. E uma jogabilidade que ó. É sensacional. Depois de muitos anos. Finalmente. Um jogo do Sonic. Foi aclamado pela imprensa mundial. Chegando a marcar presença. Até na principal premiação de jogos eletrônicos do mundo. O Game Awards. Na categoria The Best Family Game. Ou melhor jogo Família. Ou seja. Um fã foi capaz de levar um dos personagens mais importantes. Da história dos games. Ao estrelato novamente. Agora sim. As melhores hacky-rums do Sonic. Só que não foi só Chris Whitehead. Ou melhor. The Taxman. Que brilhou fazendo hacky-rums para o Sonic. E olha que tiveram jogos muito bons e divertidos. Tanto quanto os deles. E eu vou falar delas aqui. Tanto que basicamente a maioria. Estão disponíveis para serem jogados. É o caso do espetacular. Sonic Time Twisted. Que passou cerca de 10 anos sendo desenvolvido. Mas finalmente ficou pronto. Essa é uma hacky-rum. Que saiu do Sonic CD. Onde após a destruição da Death Egg. O quartel general do Robotnik. O grupo formado por Sonic. Tails e Knuckles. Entra numa aventura mágica. Da qual tem que viajar entre o passado e o futuro. Só nessa premissa já me ganhou. Vocês estão ligados como eu gosto de viagem no tempo né. E além da mecânica de passear pelo tempo. Foram feitas novas adições. Como de escudos elementais. E estágios em 3D especiais. O nível de qualidade desse jogo. Eu vou te falar. É muito alto. E se a gente falar em jogos 2D clássicos. Temos que citar Sonic 3 e Knuckles. Que é um jogo simplesmente perfeito do Mega Drive. E se você como eu é fã desse jogo. Precisa conferir Sonic 3. Angel Island Revisited. Essa é basicamente uma versão otimizada. E atualizada do jogo. Tecnicamente mais impressionante. Da trilogia do Mega Drive. Aqui não existe nenhum personagem novo. Ou mesmo fases adicionais. Mas o jogo roda em 60 FPS. E ainda está numa tela widescreen. Fora os filtros que é possível ativar. Agora voltando aos jogos oficiais. Um dos jogos modernos bons do Sonic. Que foi pouco falado. É Sonic Heroes do Playstation 2. Que foi feito todo em 3D. E trazia a inédita possibilidade. De comandar até 3 personagens de uma vez só. Dos quais a gente usava para resolver puzzles. E passar de algumas situações complicadas. E essa hack room chamada de Sonic Classic Heroes. Projetada em cima de Sonic 2. Com sprites e habilidades tiradas de Sonic 3. Toma como referência a mecânica principal do jogo Sonic Heroes. Só que insere isso num jogo 2D. E acredite. Funcionou muito bem. Existem também diversas hack rooms. Feita em cima de modelos 3D. Como por exemplo. Sonic Utopia. Que possui todos os personagens. E cenários totalmente tridimensionais. A jogabilidade é bem fluida. E a trilha sonora usada na demonstração jogável. É espetacular. Ainda está em processo de desenvolvimento. Mas parece bem promissor. Os dois Sonic Adventures. Lançados para o Dreamcast. São considerados os melhores jogos 3D da série. E essa hack room Sonic World. Tenta trazer de volta. A mesma jogabilidade. Com o visual atualizado. E novas mecânicas mais modernas. O trabalho feito aqui é surreal. Onde é possível explorar mais de 50 fases. Acredite. Com cerca de 40 personagens. Que vão desde os mais clássicos. Até aqueles que são pouco falados. Sério. Só por ter 50 fases. E 40 personagens. Já merece uma chance sua. Foram feitas também. Diversas hacks do Sonic. Que saíram um pouco daquele esquema habitual de plataforma. E apostaram em outros estilos. Como Sonic the Fighters. Justamente o caso de Sonic Smackdown. Um jogo de luta. Que lembra bastante Street Fighter. Os gráficos 3D são bem honestos. E o game possui 12 personagens jogáveis. Incluindo os clássicos Sonic. Shadow. Knuckles. E Tails. Além do modo arcade. É possível também. Jogar online com alguns amigos. Através do aplicativo Persec. Existe todo um universo. Baseado num antigo desenho animado do Sonic. Aquele que passou no início dos anos 90 no SBT. Essa animação tem alguns cenários mais escuros. Uma narrativa menos caprichada. Mas um universo rico. A fonte de material perfeita. Para um RPG do Ouriço. Ou não. A ideia aqui é fazer um RPG clássico. Aos moldes dos Final Fantasy. Que saíram no Super Nintendo. O game ainda está sendo desenvolvido. E tem o nome provisório. De Sonic the Hedgehog RPG. Mas sem dúvida. De verdade. Um dos projetos mais promissores de toda a lista. Pois o que saiu. É realmente impressionante. Só que se a gente for falar de clássico. O primeiro fangame do Sonic. Que ficou realmente popular. Foi Sonic Before the Sequel. Que se passa entre o primeiro e o segundo jogo de Mega Drive. Nele também controlamos Sonic e Tails. Numa corrida contra o tempo. Para impedir o lançamento da Death Egg. Todas as fases desse jogo são originais. E possui gráficos incríveis. De cair o queixo mesmo. Além de uma trilha sonora de arrepiar. O jogo fez tanto sucesso. Mas tanto sucesso. Que acabou recebendo uma sequência. Feita pela equipe original. Esse chamado de Sonic After the Sequel. Ambos os jogos são nostálgicos. E bem legais. E eu vou quebrar as regras. Dando uma dica bem especial. Pois caso você queira. Apenas uma maneira fácil de jogar um clássico. Sem precisar de emulador. Ou mesmo montar o seu console antigo. Conheça I Can't Believe It's Not Sonic 1. Que numa tradução bem livre. Seria. Não acredito que isso não é Sonic 1. É um projeto bem interessante. Que recria o Sonic the Hedgehog original. Na engine e Unity. Tentando ser o mais fiel possível. Ainda que os gráficos tenham alta resolução. E a tela possua um formato widescreen. O legal é que jogamos ele através de qualquer navegador. Como se fossem aqueles joguinhos feitos em flash. Além de tudo. O jogo tem um código aberto. Onde você pode brincar. E alterar os cenários como quiser. Algo como um Sonic Maker. Ousadia e legado. Não posso deixar de indicar também. Dois projetos. Simplesmente imperdíveis. Que são ousados e promissores. Em se tratando de hack rooms do Sonic. O primeiro é o famosíssimo. Sonic Project Hero. Mais um projeto incrível. Que se destaca em vários aspectos. Extremamente rápida. Cheia de personagens. E detentora de gráficos belíssimos. Essa é uma hack room. Que podemos chamar de diferenciada. Além de explorar as fases normalmente. Quase como no mundo aberto. É possível também fazer diferente. E jogar no maior estilo Dreams. Sim. Aquele clássico jogo do Sega Saturn. Onde controlamos os personagens. Voando por plataformas suspensas. E passando através de anéis especiais. Nele temos Tails. Que voa e se move mais precisamente. Ou mesmo Knuckles. Que desliza em rampas projetadas. Com mais facilidade. Todos os personagens. Possuem o Extreme Gear. Aquela prancha de Sonic Riders. Que pode ser retirada. Quando o jogador quiser. Ainda que tenha poucas fases disponíveis. Pelo menos no que vemos na demo liberada. Já dá para saber. O quão incrível vai ser essa nova experiência. Não duvido que a Sega se interesse. Curta a ideia. E publique o game nas plataformas atuais. O outro é Sonic Infinity Plus. Um jogo do ouriço. Rodando numa qualidade extrema. E numa resolução altíssima. Esse é um jogo que foi feito na Engine Sonic Infinity. Construída na Unreal Engine 4. Essa espécie de Matrix de Sonic. É um motor gráfico criado para que os fãs. Possam desenvolver seus fangames. Da melhor forma possível. E o Sonic Infinity Plus. É a nova versão desse ambicioso projeto. Que parece ainda mais impressionante. Tudo aqui é fácil de usar. E funciona de maneira ótima. Existem diversos pacotes com fases já feitas. Por essa engine. E meus amigos. A coisa não é brincadeira de criança. Enfim. São tantos jogos legais. Desenvolvidos por fãs de Sonic. Que a gente podia ficar horas citando um a um. Mas só por esses exemplos. Dá para sacar como são bons e variados. Todos esses trabalhos feitos com tanta dedicação. E se você curte alguma hack room do Sonic. Que eu esqueci de citar. Ou simplesmente eu deixei de fora. Coloque aí abaixo nos comentários. Pois quem sabe eu não faço uma continuação desse vídeo né. É claro. Eu sei. Tem muitas outras hack rooms. E jogos modificados. E jogos originais do Sonic. Muita gente utiliza a Sonic Engine. E é claro que você vai me ajudar. Me diz aí nos comentários. Qual que o faltou. Qual que eu não falei. Qual que é melhor que essas. Qual que é pior também. Quem sabe a gente não continua a falar de Sonic. E desses jogos hack rooms. Então para ganhar o coração meu aí. Já sabe. Escreve aí os jogos hacks do Sonic. Que eu não mencionei. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais. Tchau.